Mal começou a estação, nós já estamos com promoção. É isso mesmo, para a felicidade geral das clientes da Santa Lola. É isso aí, Val. É uma linha do Inverno 1 que a gente recebeu no início da coleção. Então a gente está com eles com 30% de desconto à vista e 20% parcelado em três vezes. São peças dessa estação que chegaram em fevereiro e março. Exato, Val. E aí a gente já está recebendo dois em função da pandemia e tudo o que está acontecendo no mundo. A Santa Lola resolveu colocar essas peças em promoção. Em promoção. E são peças atemporais, em cores boas, saltos bons. Eu não tenho nada estampado específico da estação, Val. É para comprar e sair usando. E as bolsas que chegaram também na primeira coleção. Isso, com 30% de desconto também e 20%. Tem tanta coisa. Vamos mostrar aqui. Isso aqui é uma linha de... Verniz. Ele é meia plataforma com salto fino. Uma linha bem clássica para quem gosta de saltão, né? Para quem não gosta de salto alto, taco quadrado, bico fino, uma coisa mais clássica. Mais clássico, né, Val? E esses dois aqui? Metalizado naquela escama, né? No dourado e no prata. E eles também têm as bolsinhas, as clutchs com alça, que faz o conjunto para acompanhar. Esta peça aqui veio no verão em rosa. Isso, Val. O sucesso foi tão grande que eles lançaram nesse tom de fend, de rato, por aí. Isso aí, Val. E a parte ali das bolas, esse detalhe, ele é removível. Então a cliente pode estar usando... Mas ninguém remove. Ninguém remove. Fica lindo. Fica fashion, né? Fica super bacana. E aí tem uma sapatilha na mesma tonalidade, coisa bonita com essa ferragem, né? Isso, valoriza o produto, tem um bico fino mais curto. Ela calça super bem também com esse desconto. E essa aqui? Salto bloco, todo no efeito de matelacenas laterais no couro. Com essa fivela, deu um efeito todo especial. Tem uma bolsa que casa perfeitamente com a tonalidade, né? Olha só, toda no 3C, Val. Olha só, no 3C. Um baú, né? Uma bolsa bem clássica também. E aí tem essa outra aqui também, super bonita, toda trabalhada com a alça mais firme. Isso, e daí tem a alça mais longa. E nós temos a opção dela no marrom e no preto também disponível. E essas três sapatilhas aqui são no mesmo modelo, materiais diferentes? Isso, materiais diferentes. Essa é no sintético e essa é no linho. Aquela também no sintético. A ferragem dela é bem leve, um bico fino, uma sapatilha ideal para o dia a dia. E esse aqui é um pipi todo, esse salto fino. Isso, salto médio, né? Ele é bem legal também para uso diário e tem essa leve abertura na frente. E aí tem esse tamanco com brilho. Toda a linha do brilho, super fashion. Tanto o tamanco quanto a sandália. São duas peças que eu acredito que vale a pena a cliente investir com esse desconto, Val. Agora me diz o que é esta bolsa. Maravilhosa, né? De acrílico. Olha isso. Tem ela no preto também. Gente, luxuosa. E aí tem essa outra peça que é no croco. Isso. A gente selecionou essa para mostrar hoje, mas temos outras opções no croco também, por ele ser um material que está super em alta nessa estação, Val. Maravilhoso. E aí tem uma outra linha ali também que eu estou vendo aqui em tom de gelo. Tem o salto bloco. O salto bloco. E tem a sapatilha também, bem flatzinha. No mesmo estilo, mesmo a gente dela. Isso. E aí tem um chanel também, baixinho. Isso, Val. Tudo básico. Você pode ver que são todas as linhas básicas, com saltos extremamente bons para uso diário. E o tênis também, que a gente colocou na promoção, ele é aquela linha do material Kinity, super confortável. Todas essas cores? Tem mais duas na loja, na verdade. Tem seis cores. Ele já é um tênis de preço bom, porque ele custa R$149,00. Com 30% o preço fica melhor ainda. Gente, e aí tem uma bolsa saco aqui também. Isso. Maravilhosa. Mistura de couro com linho, Val. Uma bolsa saco, super levinha também para uso diário. Esta bolsa, se você vinha correndo pegar, fica simplesmente maravilhosa. Maravilhosa. Perfeita. Olha aí, salça de acrílico. Tem umas peças com palha lá também. Isso, Val. Maravilhosa. Bom, isso só acontece aqui na Santa Lola. Então, é a sua oportunidade maior ainda de comprar produtos que têm um preço pequenininho, peças dessa estação, com desconto de 30% à vista. Ou 20% parcelado em três vezes nos cartões. Em três vezes no cartão, Val. Melhor que isso, só no Natal. Tempo é vida, é renascimento. Minha carreira de modelo aconteceu a partir dos meus cabelos brancos. Sou muito grata. A idade que eu tenho, como eu cheguei, com saúde. Estar sempre aprendendo, sempre se descobrindo, se desafiando, é o que traz vida para a gente. Eu vou me enfiando, vou me lançando e vou me jogando, né? Tempo! Existe mesmo? Reinvenção. Paixão. Irreverência. Liberdade. Singularidade. Maturidade. Desafiadora uma vida inteira. Vivo agora!